e aí chegamos aqui no poço para ver como é que tá aqui então ele tá assim acredito que se abrir ali no meio atrair ele tá aí no meio acompanhar aqui mais uma pescaria aqui pelo canal o canal que mostra natureza viemos aí pela estrada e tem as plantações aí e eu vou dar uma olhada para frente ver se eu acho um lugar mais fundo uma coisa mais aberta mas acredito que embaixo dessas essas gramas aí deve ter traíra vamos acompanhar aí então nós vamos tentar uma saída aqui sempre que perdeu que que é meio fundinho então a água não aparece porque tem essas gramas aí então vou fazer aqui ó afastar com uma corda ali um peso né esse ferro pesado vamos puxar aí para tentar botar ali umas duas várias dois caniços ali né vamos fazer deixamos e bem no fundo né e vamos arrastando aí vamos dar uma limpada aí para e botar as varas aí vocês vão puxando então a gente conseguiu fazer uns buraquinhos aí ó e a gente tá com minhoca por enquanto vou tentar pegar aí um um pequeno peixe e para botar aí de isca né enquanto é na minhoca e vamos esperar aqui mas tá difícil né só que tem alguma ficou presa por aí né e vamos tentando aí caso de alguma a gente vai registrar aí né se inscreva se vamos seguir junto no youtube aí dois mil e três nesse posto nesse lugar eu já peguei muita traíra e em tempos que não tinha seca né mesmo que eles não liguem os motores né para puxar água da lagoa quando chove bastante isso aqui é cheio d'água daí então o peixe até vem fica por aí aqui né né os alevindo aí mas é lamentável aí a seca que faça no grande sul e de qualquer forma estamos aqui e extraindo um pouco né e vamos ver o que acontece e aí achamos um pocinho aqui e um outro valo para cima aqui da da porteira da granja aqui é o carro tá lá e nós vamos experimentar aqui a fundo botei ali ó já tá até beliscando eu não sei o que que é se é traíro seja um já então nós vamos tentar puxar e que eu acho que aqui é fundo quase um metro profundidade e aí eu não vou achar alguma coisa aqui ó e aqui é esperança e aí tem um cano aqui que ele dá eco mais um vídeo muito interessante muito relevante inscreva-se se você compartilha aí o canal tá beliscando pegar um peixe para fazer uma isca não para trair Vamos lá. Aí, então já veio, veio a nossa isca para traíra, então vou abrir outro buraquinho agora aí para já começar o mal de traíra, já ficou melhor né, isso aí, então aqui nesse poço, vamos tentar aqui, será que está puxando aí, se é que é traíra, e é traíra. Aí veio a primeira. Já veio a primeira aí ó. Começou a vir, só botar ali, eu peguei já o rabinho de cará e já começou a pegar. Vamos tentar de novo. Aí lá no poste, um ninho de canarinho né, na casinha de barreiro lá, e mais um ninho de jão graveteiro para cima, vai vir outro ali ó, olha aí ó, vai vir outro peixe ali. Tá pego já, eu acho que é caralho né, vamos ver, puxa, não a gente perdeu, vamos de novo. Tchau. 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 Aí olha aí correu de traíra, traíra via traíra, puxa 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 puxa. Aí entra caiu, caiu, pega pega pega, pega, pega pega. Aí mais um carazinho. E aí. Aí vai. E aí vamos, puxa, 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 opa, mais um cara, aí, mais um caracinho, aí, aí, mais uma traíra, puxa, puxa, foi, 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 veio, tá aí, mais uma traíra aí, ó, aí, tá aí, E aí, tem um avião passando bem em cima aqui, largando aqueles gases que eles largam acima da atmosfera, aí, né, tá vindo, o fimzinho da tarde aí, o sol já quase se põe, não tá vindo carazinha aí, tá, esse aqui tá cheio de ovo aí, ó, cheio de filhote, tá, esse aqui vai vivo pra caixa d'água, pra desovar lá na caixa, ó, ó, pegamos uma, bem, senedem gorda aí, ó, um carabinho, senedem gorda. Então, nós estamos aqui, num lugar chamado de Pimenta, né, que é uma zona rural de Viamão, S40, e a gente veio aqui, lá nas, perto da Lagoa do Casamento, e aqui no, e dá pra nós ver aqui as hélices lá da energia eólica, né, temos bem perto. Essa aqui veio na boca da noite agora, saideira, ó, olha só. Isso aqui fez questão de, de aparecer na, pra sair na foto, olha, 30 centímetros isso aí. E aí o planeta Vênus, sendo filmado aí, na boca da noite, ao pôr do sol. Vamos dar um som aqui. Tá, então, temos terminando a pescaria, pegamos alguma coisa e quando parecia que não ia pegar nada, porque tava tudo seco, né, até que encontramos aí um valo que deu alguma coisa, deu aí uns 20 carazinhos e umas 4 pra ir aí. Deu pra se interter, se divertir. Então, vamos pra casa agora, vamos retornar e encerrando a pescaria aí, e logo já teremos outra. Vamos em frente, seguir junto no YouTube aí, até mais. E aí E aí E aí